Eu sei que vocês gostam de saber tudo sobre os atores de Emanet, e sempre que acha alguma informação sobre eles, compartilha aqui no canal. Halil Ibrahim Jehan esteve com seu colega, Saruhan Hunay El Cabeleireiro, Ardan Tarze. Foi revelado que Halil gosta muito de cuidar dos cabelos, e o segredo do lindo cabelo do ator é o seguinte, ele lava os cabelos dia sim e dia não, e presta atenção na presença de mentol no shampoo que usa. Além disso, não lava os cabelos com água muito quente, para não danificar a camada superior do cabelo. Lembrando que o cabelo de Halil é uma das suas marcas registradas, e é interessante saber os cuidados que ele faz para manter os seus belos cabelos. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! E até mais!